Bom dia galera, então continuando o vídeo, isso aqui já é outro dia e o início do vídeo eu vi a gente saindo de lá do Cairo, do aeroporto do Cairo e o que acontece galera, eu nem sabia mas aí depois o pessoal daqui falou e eu li que está acontecendo, vai acontecer um evento aqui na cidade de Luxor e a cidade está inteira galera, lotada de segurança, inclusive tem até uns caras aqui no prédio do lado, aqui escondido ali, que o presidente vai vir e vai vir, parece que vários representantes de vários lugares, não sei se dá para ver um cara de preto ali ó, escondido ali ó, tá vendo, esse cara ali ó, é um segurança, tipo um agente do governo e está lotado, as ruas estão todas fechadas e o pessoal parando a gente toda hora para ver se a gente não está com uma bomba ou alguma coisa, porque vai acontecer esse evento, eles vão inaugurar a avenida onde está as esfinges com cabeça de bode e o presidente, acho que ele vai vir e vai vir várias de outras nações também aqui parece, do mundo árabe, acho que do mundo todo talvez, vamos ver se isso daí vai passar, o evento vai acontecer hoje e o rolê foi esse, na real galera, vou encerrar por aqui porque foi a maior parte do trajetório até chegar aqui em Luxor, vou ver se dá para mostrar aqui para vocês na sequência agora, vou tentar ir trocar dinheiro, porque não consegui trocar dinheiro, o aeroporto do Cairo não consegui encontrar um banco lá para trocar o dinheiro no terminal onde que eu estava e aqui em Luxor também não consegui, no aeroporto, mas vamos lá aqui ó galera, dinheiro já na mão, tiramos ali no banco com o meu cartão, é um cartão que eu guardo o dinheiro em dólar, vou falar desse cartão, já falamos várias vezes, mas eu vou gravar um vídeo só para falar do cartão não estou ganhando nada do cartão, e também aí no banco eu troquei em espécie 100 dólares e vou colocar aqui no vídeo quanto que deu 100 dólares, no cartão eu tirei 2 mil pounds egípcio e troquei 100 dólares que deu mil e quinhentos e alguma coisa em pounds egípcio bom, isso aí galera, isso aí foi o vídeo, para finalizar o vídeo mesmo de verdade aqui para vocês e já eu já vou dar uma volta aqui com o meu amigo que eu fiz aqui com o meu amigo Rádia Rádia? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal